Um envolvimento amoroso com três personagens. Ela é ex-marido da Fernanda e atualmente parece que ele estava com a Vanessa. Nas redes sociais, ameaças. Perfis fakes. Ela já via ameaçando a Vanessa pela internet e via mensagens de WhatsApp. Mas o bate-boca e ameaças não ficaram apenas no ambiente virtual. Relacionamento antigo. Relacionamento atual. Três pessoas. Um homem e duas mulheres. A antiga mulher, a atual namorada. A antiga mulher, Fernanda Aparecida de Melo. 42 anos. A relação entre ela e o homem já tinha terminado. Nesse momento, ele namorava com Vanessa Nunes da Silva. 29 anos. Esses relacionamentos mal terminados. Muitas brigas. Ameaças. A ex-ameaçando a atual. Tudo isso, elementos que misturado num caldeirão, é tragédia anunciada. E assim foi, no final da tarde do último sábado, por volta de 5 horas, aqui no setor Raio de Sol, na cidade de Inhumas. Estamos aqui na Rua das Assucenas. Vanessa estava em casa, na companhia da irmã. Fim de tarde de sábado, tudo tranquilo. Até que a Fernanda, a ex, chega num carro Fiat Uno e para aqui, bem na porta da casa de Vanessa. Ela bate no portão. Vanessa sai. Ela não desconfiava de nada. Quando ela sai, dá de cara com a ex do atual dela. Uma discussão se inicia. A Vanessa abriu o portão e ela já foi pra cima da Vanessa. Discutiram e ela já deferiu as facadas nela. A ex-Fernanda, no intuito de matar, aplicava golpes de faca sem parar. Ela queria terminar com a vida de Vanessa. Quando ela vê que praticamente havia conseguido, Vanessa já não demonstrava mais ali, reação física, aparentemente tinha morrido. Ela sai. Pessoas aqui da Inhumas ainda tentam segurá-la, mas não conseguiram. Ela estava armada com uma faca. Ela entra no carro e vai embora. O corpo de bombeiros é acionado. Eles chegam ao local para prestar o socorro. E aí vem a notícia boa, se é que podemos dizer isso, no meio de uma tragédia como essa. Vanessa não tinha perdido a vida. Mesmo que mínimos, ela ainda mantinha sinais vitais. O corpo de bombeiros consegue remover Vanessa daqui da cidade de Inhumas e leva para o UGOL, Hospital de Urgências da região noroeste, na GO 070. Ela é cuidada no hospital. Já Fernanda, a mulher que supostamente tentou matar Vanessa, como todo mundo aqui na vizinhança, viu? Ela toma rumo desconhecido. A polícia não a encontra. Só que tem alguns detalhes nessa história. Fernanda é cuidadora de idosos. Inclusive possui um cadastro para entrar no UGOL. E isso preocupa a família. E vem mais o segundo elemento surpreendente dessa história. Quando Vanessa é atendida no Hospital de Urgências da região noroeste, descobre-se que ela estava grávida, de dois meses. Neste momento, os médicos no UGOL tentam salvar a vida de Vanessa, a vida do bebê, de apenas dois meses, e conter as diversas hemorragias causadas pelos ferimentos. Atualmente, a Vanessa está na UTI, respirando por aparelho, ventilação mecânica, entubada, sedada. Ela está grávida de dois meses e está com hemorragia, com perigo de perder o feto. Ela está com infecção no corpo inteiro, com perfuração no pulmão. Conversei com a suspeita pelo aplicativo de mensagens. Ela dá a própria versão dos fatos. Ela me provocou dois meses, dois meses. Ela tirou paz da minha vida, dois meses. Ela inventou três Facebook falso se passando por mim, ela e a família dela. Ela mandou uma prima dela, estava no banco, me implicar. A gota d'água, sabe o que foi? O meu ex largou dela e veio atrás de mim. É só isso. Veio atrás de mim, posou aqui em casa e ela achou ruim. Eu sempre trabalhei, eu sempre fui honrada. Nunca devo nada para a justiça. Agora olha na ficha dela para você ver. Ela é vítima demais. Vítima. 15 ocorrências como vítima, ela provocando. Diz que teria perdido a cabeça quando a vítima teria xingado a filha dela. Ela foi e chamou minha filha de bastardinha. A minha filha é de menor e ela chamou ela de bastardinha. E ela tem uma filha. Por que ela não chama a filha dela de bastardinha? Minha versão é essa. Mexeu com meus filhos, acabou o mundo para mim. E que estaria fora de si quando tudo aconteceu. Eu dei surto, eu fui sarar na segunda-feira. Então, eu só lembro da briga, não lembro de quase nada. O caso segue investigado pela polícia civil em Numas. A suspeita está em liberdade.